O que é você? 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 Pega a bola aqui, vai! 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 Não sei, bora ver! Pega a bola! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! É! É! Não tem que encalhar! É! 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 Não pode encalhar! É! Vai lá! Vai lá, vai ter uma assície! Passou! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai... Não! 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 Eu vou ter que recuperar os dois da zero. Trocou! Agora tu não fazia isso aqui. Eu vou dar uma coisa aqui. A gente vai ficar aqui no meio agora. Ei, não vai ser mais. Olha aí. Vamos fazer com a prova. Vamos lá, Mariana. Tu não pode sair daqui do meio. Tu não pode sair daqui do meio. Tu não pode sair daqui do meio não, tá? Ai, tira a foto! Ele é tira a foto. Aê! Olha esse pequenininho. Vai, tá valendo. Isso aí, ó. Vai lá o segundo aí, ó. Deixa que tu vessa. Deixa que tu vessa. Deixa que tu vessa. Deixa. 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 E aí, tá? Vai! 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 Ah! É... É isso aí, mano! Vem pra cá, não vai sair, não. Deixa eu sair outra vez. É isso aí. Vai! Vem pra cá! Vai! Deixa eu sair daqui, não. Tem em D규班 aqui, não? Eu fiquei parado! Eu saí para de passar. Só o que menos... Ainda drank. A CIDADE NO BRASIL